Sra. Ministra, o primeiro conjunto de questões que lhe pretende colocar prendem-se com os incêndios na Madeira. A Sra. Ministra esteve em Loco, conhece bem as dimensões da calamidade na região e infelizmente passados os 4 meses as ajudas e os apoios prometidos parecem faltar a chegar aos afetados pelos incêndios. Estamos a chegar ao Natal e a meia parte dos afetados pelos incêndios terá de passar este período em alojamentos provisórios fornecidos pelo Governo Regional. Sra. Ministra, para quando a concretização da solidariedade nacional para que as famílias afetadas possam o mais rapidamente possível regresar às suas casas e refazer as suas vidas? E em relação aos testes dos meios aeiros, Sra. Ministra, numa entrevista na CIC Notícias referi que afastava para já a possibilidade da Madeira poder ouvir utilizar meios aeiros no combate aos fogos, pois ser o momento parece que a Sra. Ministra mudou de opinião, já que depois foi anunciada pelo seu partido a realização de testes na Madeira até o final do ano para a avaliação dos meios aeiros no combate aos incêndios. Foi inclusivamente também aprovada uma resolução nesta Assembleia, na Assembleia Legislativa da Madeira, também sobre a utilização dos meios aeiros. Sra. Ministra, o que eu vou mudar de opinião em relação à utilização dos meios aeiros no combate aos fogos na região? Já estamos quase no final do ano, data anunciada pelo seu partido para a realização desses testes na região, quando pretende efetuar a realização desses testes na Madeira em dezembro? Foi também anunciada a implementação de um largo programa de formação, planeamento e comando para as forças de combate aos incêndios e calamidades naturais. Qual é o ponto de situação desse programa também com a Madeira? E por fim, algumas questões também já coloquei prescrito. Para quando a fixação de um subsídio de solidariedade para todas as forças de segurança que desempenham funções na Madeira? Ainda para mais quando o Governo Regional acabou de anunciar que o próximo orçamento da região para 2017 vai haver a reposição do subsídio de solidariedade para os funcionários públicos da Administração Regional? Para quando a melhoria das condições das quadras do Porto Santo, Santa Cruz, Machique, Quilita e Ponta do Sol? E por fim, para quando, outra questão que também já lhe coloquei, para quando o pagamento das dívidas dos subsistemas da PSP e da GNR ao Serviço Regional de Saúde da Madeira? Muito obrigada, senhora deputada.